Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A35, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder desativar durante um tempo ou remover por completo o reconhecimento facial, a gente vai entrar no ícone de configurações. Vamos vir aqui nesse buscador aqui na parte de cima. Você pode escrever a palavra aqui, o rosto, rosto, peraí, rosto, peraí, não está aparecendo o rosto? Não sei porque está aparecendo, mas enfim, você desce para baixo, tem a opção de tela de bloqueio, entra em tipo de bloqueio de tela, vai pedir sua senha atual que você tem no celular, e está aqui, rosto, você procura essa opção rosto, não sei porque não apareceu ali, mas aqui você pode desativar o celular durante o tempo, o reconhecimento facial, ou se não, você pode voltar para trás, entrar em segurança e privacidade, biometria, reconhecimento facial, vai pedir sua senha que você tem atual no celular, coloca, e aqui você pode clicar aqui em remover registro facial, ok? Se você não encontrar essa opção, nesse buscador aqui, você clica e escreve reconhecimento, ó, apareceu aqui reconhecimento facial, dá um clique, te traz diretamente aqui a opção onde você vai entrar, tá ok? Então, para desativar o reconhecimento facial durante o tempo, isso aqui vai estar ativado, você desativa, desativa tudo isso daqui. Para remover por completo, vem aqui em remover registro facial, e remover, tá ok? Então, basicamente, esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei, não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho